E fala pessoal, o Faldo aqui, estamos aqui com mais um vídeo e galera, vamos continuar aí no vídeo que eu estava falando sobre o meu diagnóstico tardio de autismo, nível 1 de suporte e de TDAH, beleza? Vamos lá, tô com a mesma roupa pessoal, porque é o mesmo dia, o mesmo horário que eu tô gravando, que eu gravei o último vídeo, então não vejo necessidade nenhuma de eu trocar de roupa pra ter que fazer um outro vídeo, tá? É isso. Eu vou começar falando sobre sinais na adolescência, tá? Pra quem não assistiu o último vídeo, pessoal, vou deixar o card aqui pra vocês verem quais foram os meus sinais na infância e o que me levou a conseguir, a fazer esse diagnóstico atual. Atualmente eu tenho 26 anos e o meu laudo basicamente acabou de sair há uns 5 dias atrás, então eu ainda estou me adaptando e quais foram as... Ai, como é que eu falo? Enfim, quais foram as que me levaram a fazer, a buscar esse diagnóstico, tá? Desenvolvimento social prejudicado, esse daí foi um dos principais, tá? Agora eu vou puxar um pouco da infância e da adolescência, então eu posso trazer algumas coisas lá da infância também, alguns outros sinais, tá? Desde quando eu entrei, pessoal, e eu vou falar mais da parte da escola, tá? Do colégio, então pra quem estudou aí comigo e estiver assistindo esse vídeo, já vem lhe pedindo que venha, por favor, pessoal, deixe um comentário. Desenvolvimento social prejudicado. Sempre quando eu entrava, no primeiro dia de escola, era sempre um... Uma coisa muito complicada pra mim, né? Desde a infância eu era muito chorão, tipo, eu me lembro algumas vezes estar em algumas creches, né? Estou superando, né? Na verdade, porque estou no processo de superação, então eu ainda tenho que fazer algumas terapias pra conseguir me esquecer de certas coisas, sabe? Não me esquecer, mas tentar levar sem essas coisas. Então, o meu desenvolvimento social foi prejudicado na comunicação com os professores, às vezes. Já tinha a questão da tartamudez, né? Que era gagueira, e isso juntou com várias outras coisas. Então, eu tinha vergonha de falar com os professores ou com os meus tutores do que eu estava sentindo, com medo de gaguejar. Eu tinha dificuldade em iniciar novas conversas e novas amizades, porque com medo também de socializar e gaguejar e as pessoas me ridicularizarem por conta disso, né? Então, sempre foi bem difícil essa parte aí. Oscilações de humor, né? Na fase da adolescência foi bem complicado, porque eu tive diversas mudanças, tanto dentro de casa, como no geral. Eu tive que mudar de casa algumas diversas vezes. De escola também. Não, de escola não. De... É, de escola também. Eu mudei várias vezes de escola, não parava. Até que eu me adaptei em um colégio específico, que, cara, era a minha família. Era a minha segunda família, basicamente. Que é o colégio Tiradentes, tá? Bom, ecolalia continuada. Ou seja, eu continuava, ainda na fase adolescente, a gravar músicas, tipo assim, a gravar cenas de séries e de filmes, a memorizar as músicas e frases desses filmes. Nossa, tinha vezes que eu repetia tanto um filme, que eu já sabia as falas, tipo, por completo, o momento que ia falar, tipo, sabe? E isso foi continuado, a ecolalia. E eu comecei a repetir muitas músicas também. Foi uma fase, né? Adolescência começou a surgir várias músicas pop também, né? Então, isso foi um meio que... uma terapia até pra mim, né? Porque músicas, vocês podem ver que eu tô com esse foninho e já já vou falar sobre ele, tá? Por que que eu tô utilizando. E algumas recomendações que eu faço aí pra vocês também, tá? Bom, Tarta Mudez continuada, que é a gagueira. Ou seja, eu entrei na fase da adolescência com essa trava, né? E foi bem complicado porque as pessoas às vezes me corrigiam o meu modo de falar, faziam piadas, né? Piadas é uma coisa que sempre vai existir, mas eu sempre fui muito zoado. Às vezes era... mas eu sabia levar essas brincadeiras, sabe? Eu sabia quando era uma brincadeira, tipo, vamos dizer, carinhosa... Não carinhosa, porque eu acho que não tem brincadeira carinhosa, né? Eu acho que toda brincadeira é maldosa, tem um pouco de maldade, tem um pouco de verdade. Mas, assim, tinha algumas pessoas que eu tinha mais tranquilidade em aceitar esse tipo de brincadeira. Ou seja, eu dava intimidade pra essa pessoa me zoar. E chegou um ponto que eu comecei a me zoar também. Eu me zoava, falava... Ah, tá, eu... Aí eu... às vezes eu me imitava, eu gaguejando, sabe? Essa foi uma forma, pessoal, de eu dar uma volta por cima desse transtorno, tá? Dessa minha gagueira também, da tartamudeza. Então... mas foi algo bem complicado, não foi fácil, tá? É... hiperfoco continuado e alterado. Ou seja, o meu hiperfoco continuado foi nos insetos, né? E da parte da natureza. Eu sempre tive uma vocação maior por matérias naturais, né? Vamos dizer, ciências naturais, né? Ou seja, biologia, química, adorava química e coisas relacionadas à natureza. Eu tirava notas mais altas nas classes, mas por conta que eu gostava muito. Sempre foi um tema que eu gostei muito. Então, era um hiperfoco que eu tinha. E hiperfoco alterado foi porque eu comecei a alterar meus hiperfocos. Eu comecei a ter hiperfoco musical e hiperfoco em jogos também, de videogame. Que é algo que veio lá da infância também. Mas, cara, a música sempre teve comigo, sabe? Foi uma das minhas melhores terapias que eu tive. Foi a música. E ela, sim, me ajudou em vários momentos da minha vida. Só que foi um pouco complexo. Porque tinha as zoações, as zoeiras. E eu sempre gostei de música no geral. Nunca escolhi, tipo, gênero musical. Tipo, se tinha uma cantora que cantava muito bem, eu ia imitar, tipo, eu gostava de imitar, por conta da Ecolalia, os nuances vocais dessa cantora ou desse cantor também. Então, eu imitava muito bem. Eu fazia parecer o mais próximo de estar cantando uma música desse cantor ou cantora. Então, tinha aquela zoeira ali. Ah, fulano gosta de escutar música X, né? Enfim, teve essas questões, mas foi algo que eu não ligava muito. Eu continuava escutando as minhas músicas. O pessoal até zoava, assim, falava, ah lá, vem as músicas de Patrick. Tipo, assim, e eu sem entender falava, música de Patrick? Tem música? Eu tenho música? Eu sou cantor? E outra coisa também, pessoal, a gente não entende as coisas... Eu, eu tô falando por mim, tá? Porque cada mente é um universo de informações. Eu tô falando por mim. Eu não entendia, até hoje, não entendo muito bem de sarcasmo, ironia, sabe? Tipo de piada, metafóricas também. Então, fulano falava assim, ah lá, vem as músicas de Patrick. Eu falava, cara, quais são minhas músicas? Eu ficava me perguntando, eu sou algum cantor e não tô sabendo? Eu criei alguma música? Não, era o meu estilo musical mesmo, né? Eu gostava muito de pop e teve fases também que eu mudei pro rock. Então, música pra mim sempre foi algo muito mútuo, sabe? E mudava constantemente. Estilo, até hoje eu sou assim. Eu gosto, tipo, eu tô no estilo, escutando o eletrônico, aí eu já mudo pra uma música mais indie, depois eu mudo pro rock, pesado. Depois eu volto pras músicas instrumentais. Depois eu volto pra música melódica. Enfim, pessoal, a minha faixa musical. Aí eu comecei, com o tempo eu comecei a entender as músicas do Patrick, né? Bom, vamos lá. E o hiperfoque em jogos também, né? Que foi algo... e jogos específicos às vezes, né? Tipo Silent Hill, quem me conhece, as pessoas já falam assim, ah, jogo de Patrick. Silent Hill, Super Mario, Donkey Kong, é... o que mais? E hoje em dia é Fortnite, sabe? Então, se tornou os jogos da minha vida, assim, que as pessoas já batem o olho e lembram de mim. E Sonic, né? Também. Então, isso é um tipo de hiperfoque, que as pessoas não entendem. Mas, enfim, vamos lá. E também eu comecei a ter hiperfoque em animes, nessa fase adolescente, né? Animes, séries também, né? Enfim, vamos lá. Desenvolvimento de ansiedade, tá? Fase adolescente, né? Mudanças ali no geral, né? Mudanças corporais, mudanças hormonais. Ai, cara. Ai, nossa, que fase. Meu Deus do céu. Foi superado. Eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, porque essa fase hormonal, acho que todo mundo já passou, todo adolescente passa, mas todo adolescente, assim, é... Todo adolescente neurotípico, que são as pessoas normais, passam. E os neurodivergentes, que somos nós, que temos autismo e outros transtornos, né? A dificuldade é ainda maior, porque tem a questão sensorial, texturas, enfim. Vocês já sabem, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Desenvolvimento da hipersensibilidade à luz, né? Ou seja, ambientes muito claros, com luzes muito fortes. Cara, faróis de carros, isso me incomodava muito. Luzes muito fortes, muito pescantes também, né? Nessa fase eu não entendia, mas eu gostava de fechar, tipo assim, tudo. Eu ficava no meu quarto e fechava, tipo, cortinas e sempre mantinha a luz apagada. Eu não gostava de jeito nenhum que as luzes ficassem acesas. É bizarro isso. A minha mãe mesmo percebia isso e falou, cara, você parece um Batman, um morcego. Abre essa janela, abre essa cortina, acende essa luz, fica só nessa escuridão. E eu não entendia aquilo também, porque eu gostava de ficar no escuro. Mas depois, hoje em dia, faz total sentido, porque eu tenho imensibilidade à luz. E eu tenho essa cara minha meio fechada, olha, só formou até umas ranhurasinhas assim, olha, no meu rosto. Porque eu ficava assim, olha, forçando. E as pessoas me perguntavam, você já fez algum exame de vista? E eu fiz, pessoal, vários, é igual falei a vocês, né, eu fiz vários exames pra chegar a esse resultado. Não foi somente um único exame. Eu fiz o check-up geral de tudo, sabe, do meu organismo, enfim, eu vou chegar lá. Mas aí as pessoas falavam assim, você fica forçando demais a vista, você tem algum problema de vista? E eu fiz os meus exames de vista e nunca constou nada. Tipo, nunca constou que eu tinha miopia ou, sei lá, algum outro tipo de doença ocular. Mas eu fui, agora eu entendo, porque eu forçava muito assim, porque a luz me incomodava. E foi algo que eu não me cuidei desde cedo. Porque eu acho que se eu tivesse utilizado um óculos escuro, alguma coisa, sabe, um óculos com uma lente mais específica que tirasse aquela luz azul que incomoda, eu acho que teria me adaptado melhor. Hoje em dia eu me adapto bem a condições de luz, mas eu ainda prefiro o meu escurinho ali, sabe, aquele... Ah, é um conforto muito bom, sabe, porque a luz muito forte me incomoda. Eu comecei a usar óculos também e vi essa diferença, sabe. Antes eu ficava muito assim, forçando. Quando eu coloco óculos escuro, nossa, a minha expressão muda. É difícil, porque ficou... De tanto que eu forçar isso daqui, sabe, parece que eu tô sempre bravo, nervoso, olhando pras pessoas, mas não é. É acessibilidade à luz. Bom, desorientação, espaço temporal. Tem outro nome pra isso, mas é uma região do cérebro da gente que pega informações tipo, aonde eu estou no momento, tipo, em que espaço eu estou, eu estou em casa, atualmente eu estou em casa, estou em tal cidade, estou em tal estado, estou em tal país. Beleza, essas coisas foram um pouco difíceis pra mim pegar, foram mais demoradas pra eu me adaptar. Hoje em dia, se alguém me pergunta assim, cara, eu pego mesmo o ônibus, todos os dias pra ir pro serviço, mas se alguém me perguntar assim, ah, por onde você passa? Quais são os caminhos que você faz? Você passa em tal lugar? Eu não vou saber te responder, porque eu não tenho, a minha mente tá tão ocupada com outras coisas, com outras informações, porque eu também tenho o déficit de atenção, que é basicamente, a minha mente funciona só pras coisas que eu tô, que tá ali no momento. Então, se eu tô muito preocupado com uma coisa no serviço, eu vou me focar com uma coisa que tá acontecendo no serviço. Se eu estiver focado com uma coisa que tá acontecendo com o meu gato, eu vou estar focado com uma coisa que tá acontecendo com o meu gato. Então, eu não vou conseguir prestar atenção no que tá acontecendo ao meu redor, sabe? E isso não é, e todo mundo me perguntava, o meu pai às vezes me perguntava assim, ah, mas você passa por lá todos os dias e não sabe por onde você passa? É, infelizmente, mas por conta disso, entendeu? Tudo tem uma explicação, pessoal. Ah, a parte do temporal é das datas, tá, pessoal? Eu sempre tive muita dificuldade com datas, se alguém me perguntar que dia é hoje, eu não sei. Eu não sei se hoje é 25, se hoje é 26, ah, hoje é dia 26. Mas olha só, a demora do processamento pra eu saber que dia é hoje, qual dia é da semana que é. Então, eu tive uma dificuldade, eu comecei a me organizar melhor, eu coloquei um calendário, vou marcando curtidas em uns dias, vou fazendo anotações. Então, eu dependo de anotações nessa fase adolescente aí. E agora as observações, vamos lá. As observações da fase adolescente. Dificuldades na sala de aula, como se focar em uma aula específica, pra quem estudou comigo aí principalmente, tá? E eu peço que vocês comentem aí se isso faz sentido pra vocês, pra quem estudou comigo, né, pra quem viu essas coisas acontecendo. Dificuldades na sala de aula, como se focar em uma aula. Falta de atenção nos exames, ou seja, constantemente, às vezes eu tinha as informações necessárias, mas zerava a prova, sabe? Eram coisas, assim, bem pesadas. Na sala de aula, todos os anos, eu era instruído pelos meus familiares de tentar me sentar na primeira fila, na primeira mesa que tem ali em frente ao professor, em frente à classe e tal. Mas eu não sei por N motivos que eles, eu queria falar um palavrão, mas é outra coisa que eu ainda não me adaptei. Eu não falo muito palavrão, porque eu me acostumei com isso, sabe? Eu não gosto muito, mas eu falo. Enfim, eu sempre tentava, todo início de ano, primeiro dia de aula, eu pegava minhas coisas e sentava na primeira mesa que tinha. Mas sabe o que acontecia? Tinha mapeamento de sala, então eles me colocavam... Eles iam me empurrando. Eu tava na primeira fila, aí eles me jogavam pra trás, porque... Por conta da minha altura, né? Eu tenho 1,95m... 1,93m, desculpa, atualmente. E pela minha altura, dos outros alunos, né? Eu era mais alto, então eu atrapalhava, tampava um pouco a visão dos outros alunos. Então eles iam me jogando pra trás, pra trás, pra trás, até eu estar lá no fundão. Não me incomodo com o fundão, aproveitei demais. Conheci uma galera muito boa, cara. Mas assim, você pega... Eita! Você pega uma classe com 30 pessoas, com uma média de 30 alunos, mais ou menos. E você pega um aluno que tem dificuldades cognitivas, hipersensorial e de fala, de aprendizagem também, e coloca lá no fundo, sabe? Isso aí... Pois é. Eu sempre tentei. Sempre tentei. Dava o meu melhor nos estudos. Tentava chegar em casa, fazer, prestar atenção na matéria. Quando o professor falava, olha, tá na hora de prestar atenção aqui, vamos escrever. Eu participava das aulas... A minha leitura eu considerava até boa. Apesar da minha gagueira, na hora que eu tava lendo um texto, era bem mais fácil pra mim ler um texto, sabe? Algo que já tá pronto. Mas a minha dificuldade sempre foi em processar essas palavras, sabe? Em conseguir organizar essas palavras pra não gaguejar. Então era uma fala na hora. Tipo, se alguém me perguntasse uma coisa na hora, pra eu responder na hora. Então eu gaguejava, porque eram muitas palavras por conta da hiperlexia. E eu atropelava essas palavras e acabava gaguejando, sabe? Era um pensamento acelerado. Então eu tive essas dificuldades aí, durante a fase dos estudos, né? Mas, mas, aí que entra. As pessoas falam assim, olha, você é autista, mas... Nossa, não parece. Você é muito inteligente. Sim, pessoal. E não tô querendo me gavar por conta disso, não. Eu sou muito inteligente. Muito inteligente. Sou muito criativo. Tanto que meus trabalhos de escola eram um dos mais... Sempre foram um dos mais criativos. Isso eu me orgulho muito de poder falar. Normalmente os trabalhos eram feitos em grupos. Então eu tive total apoio dos meus amigos e colegas de classe ali. Que me escolhiam, às vezes, pra fazer um trabalho, né? Me incluíam, né? De certa forma, eu tinha um carinho muito grande pelos meus amigos e colegas, né? Que estudaram comigo. Eu não posso dizer que eu tive inimigo, sabe? No colégio. Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de lidar. Muito tranquilo. Muito amigo, né? Então, eu era muito incluído nesses trabalhos. E eu me lembro que, várias vezes, os trabalhos que eu estava eram muito bem elogiados, sabe? Tipo, era muito bem visto. Os professores viam o meu esforço. Muitas das vezes eu já cheguei a fazer trabalhos, tipo, basicamente sozinho. Eu fazia o trabalho inteiro sozinho e colocava o nome da galera lá e pronto. Mas aí, tipo, chegavam os professores pra elogiar. Falaram, nossa, quem fez esse trabalho? Essa equipe aqui tá sensacional. Sendo que, tipo, eu fiz o trabalho inteiro sozinho. Mas eu não tava sozinho. Porque só dessas pessoas, sabe? O motivo que eu incluía essa galera sem receber algo, tipo, em troca é justamente por isso. Porque eles me incluíam, sabe? Eles... Mas simplesmente por eu sentir que essas pessoas me incluíam e eu incluía essas pessoas também. Com certeza, sabe? Então, pessoal, não confunda, tá? Falar que, ah, fulano é autista, mas é tão inteligente. Sim, pessoal. Os autistas são incríveis, tem grandes gênios. Elon Musk, a cantora Cia, pessoal, que foi um exemplo, assim, que tem sido um exemplo sensacional pra mim de superação, altruísmo e resiliência também. Resiliência é você passar por certos problemas, a sua superação a esses vários problemas. Então, assim, não confunda, pessoal. A gente tem hiperfoco, nós temos nossas diferenças, mas porque a nossa mente está acima da média, tá? Então, esse conjunto, por nossa mente estar acima da média, a gente tem essa dificuldade que acaba gerando transtornos pra nós mesmos e pra outras pessoas, tá? Mantinha boa relação com colegas e amigos, que foi o que eu acabei de falar, constantemente achado como desatento e no mundo da lua. Isso meus próprios colegas sempre me falavam. Pô, velho, você tava viajando aí? Velho, se eu visse um mosquito na sala de aula, uma mosca, assim, passando uma borboleta, eu ficava, assim, literalmente horas, assim, olhando, viajando. E, pessoal, por eu ser mandado constantemente pro fundo da sala de aula, a tendência que eu tinha era sempre dormir nas matérias mais chatas. Eu sempre fui péssimo em matemática, péssimo em matemática, mas eu gostava muito de letras, eu gosto muito de letras. Por isso que eu expandi melhor o meu vocabulário, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baixo autoestima, né, por conta das mudanças da adolescência, né, começaram a surgir aquela fase, né, de espinhas, então eu não me adaptava bem com isso e juntava com ansiedade, então eu sempre tinha ansiedade de ficar espremendo as espinhas, hoje em dia meu rosto é muito marcado por conta disso, né, dessa ansiedade, depois eu consegui me controlar melhor, né, então tinha constantemente pessoas falando, não fica mexendo nessas espinhas, não, mas era coisa da ansiedade que eu ficava mexendo, cutucando o meu rosto e tem várias manchas de espinha e cravos no rosto, né, e isso mexeu muito com a minha autoestima nas fases de mudança, né. Necessidade para realizar tarefas de higiene pessoal e horários definidos. Pessoal, esse aqui eu fiquei pensando muito se eu ia colocar isso nesse vídeo, mas eu acho necessário, extremamente necessário, não me envergonho de falar sobre isso, tá. Eu pensei, pensei várias vezes, porque é algo que... Ai, é complicado, higiene pessoal, é... como que eu posso dizer? Pra mim eram consideradas tarefas chatas, tá, eu ter que escovar meu dente todos os dias na hora certa e tomar meu banho, eram tarefas chatas, tá, mas o que que acontece? Por que que eu resolvi falar sobre isso? Porque isso acontece muito, isso é um sinal, traço de pessoas autistas, tá, precisa de constantemente alguém falar assim, fulano vai tomar banho, fulano vai escovar seus dentes, fulano vai passar um desodorante, fulano lava direito seus pés. E cara, sempre foi uma coisa muito chata, na fase da adolescência, principalmente pra mim, todas aquelas mudanças hormonais, enfim, não me vergonho igual falei de dizer, mas é interessante conscientizar para os pais que forem, que acharem que seus filhos têm algum tipo de transtorno, né, ou algum sintoma desses, é, para que venham se atentar mais a isso nos filhos e explicar a importância da higienização. Porque se você não se higieniza direito, você vai perder amizades, porque as pessoas não têm coragem de chegar na sua cara e falar, velho, tu tá com bafão da porra, velho, ou tu tá com chulé, mano, porra, tu tá com cczão. Então, as pessoas simplesmente vão começar a se afastar de você, você não vai entender o motivo, e vai continuar achando que aquilo é normal. E não, pessoal, nosso corpo precisa, sim, de higienização. Isso é algo que eu aprendi, tá, mas foi um processo muito lento pra mim, tá, e eu custei a aprender, a me cuidar mais, né, e hoje em dia não, hoje em dia, tá, pessoal, tomo banho nos dias certinhos, tá, meu banhozinho, sou bem cuidado, sou cheiroso, mas eu queria falar sobre isso porque eu tive essa constante dificuldade na parte da higiene, tá, pessoal. Então, eu fico vendo hoje em dia, falo, cara, será que as pessoas se afastavam de mim por conta disso, sabe? Então, são coisas que a gente precisa conscientizar, principalmente se a pessoa tem algum tipo de transtorno. E horários definidos. Bom, pessoal, basicamente esses foram os meus sinais na adolescência, tá? Outra coisa também, que na parte da adolescência, foi a segunda vez que eu frequentei psicólogo, também foi algo muito rápido, porque eu basicamente visitei essa psicóloga duas vezes. E dessas duas vezes, eram por coisas que estavam acontecendo momentâneas. Sabe, eu me lembro que foi uma situação tão chata que aconteceu comigo, tão traumática, foi uma coisa bem específica que aconteceu numa época específica, que eu simplesmente sentei, né, pra essa, tipo assim, eu me assentei em frente a essa psicóloga, e eu descarreguei tudo nela. Rau! Sabe, tipo, falei tudo que tava acontecendo no momento, do trauma momentâneo ali. E aí eu comecei a me sentir mal, porque começou a entrar alguns traços de depressão também nessa fase, pra mim. E eu descarreguei tudo nela, ela, tipo, nem me deu conselhos, nem nada, ela só foi anotando. E, sabe, mas eu não especifiquei todos esses problemas que eu falei nesses últimos vídeos. Então, foi algo bem, acho que por isso que ela não notou também outros traços em mim, tá? E não me encaminhou pra outra coisa, e eu também não quis seguir à frente com isso, tá? E, bom, pessoal, eu achei que eu conseguiria fazer a fase da adolescência e a fase adulta em um vídeo, mas eu acho que vai ficar muito grande. Então, vai ser até legal eu dividir esse vídeo em três, né? Então, o primeiro vídeo foi, vou deixar aqui, foi a fase na infância, né? Os sinais que eu tive na infância. Esse agora com os sinais na adolescência. E o próximo vídeo eu vou falar sobre os sinais da parte, né, da fase adulta aí pra vocês, tá? Então, desde já, um grande abraço pro Faldo, né? E, pessoal, pra quem não entende, tá? O meu nome, vamos lá, outra coisa que eu quero deixar bem claro. Eu me chamo Patrick Richard, tá? Porque o nome de artista já, caramba, né? Ah, outra coisa, calma aí, tô voltando tudo. Mas eu me chamo Patrick Richard mesmo, beleza? Nessa fase da adolescência também, como eu disse, o hiperfoco na música, eu comecei a fazer algumas coisas que melhoraram... Ah, sim, aqui, olha, eu coloquei aqui, melhora... Tá, eu tive uma melhora na minha tartamudez, né? Porque eu comecei a fazer exercícios relacionados à música, né? Ou seja, eu comecei a tocar flauta, né? Fiz vários vídeos, comecei a criar conteúdo no YouTube como uma forma de extravasar esses sentimentos que eu tinha. Então, eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a conversar melhor com o público, né? A me expressar melhor. Eu tive vários eventos traumáticos da fase da escola, tipo, de apresentar trabalhos em público. E quem estudou comigo vai saber esses momentos, quais foram, né? Então, se puderem comentar, fazer um comentário engraçado, pessoal, de alguma lembrança que vocês tinham de mim, de alguma estereotipia que eu tinha na escola, falem aí, por favor, se você se lembra que eu era muito voado, que eu era muito... Isso é importante para outros pais se conscientizarem também, tá? Se eu era voado, se eu tinha alguma dificuldade em falar, isso é importante, tá? Mas, então, eu comecei a fazer música, a tocar flauta. Quando eu fazia exercício de... Quando eu ia no fonoaudiólogo, tinha exercícios de sopro, né? Eu tinha que soprar, falando algumas sílabas. E, basicamente, quando eu comecei a tocar flauta, eu acho que isso me ajudou muito no controle do meu diafragma também, para as palavras saírem de formas mais fluidas. A língua também, a forma como você movimentar a língua, tipo, ajudou no processo. Por isso, a flauta é um instrumento que me ajudou muito. Eu tenho um carinho muito grande pela flauta doce, principalmente. Comecei a cantar, né? A me expressar mais, de uma forma melhor, mais desenvolvida. Essa foi uma das primeiras terapias que eu fiz sozinho, porque eu não estava no fonoaudiólogo. Foram alguns exercícios que eu peguei, mas, de certa forma, entraram na minha vida e foram uma terapia para mim. Os vídeos no YouTube também, que eu gravo até hoje, né? Foi uma forma de extravasar tudo. Mas, enfim, pessoal, continuando lá. Me chamo Patrick Richard. Eu prefiro, atualmente, me apresentar como Richard. Eu prefiro que as pessoas me chamem como Richard. Se você me chamar de Patrick, está tudo bem. É muito carinhoso. Eu entendo esse carinho. Eu prefiro me chamar como Richard porque eu tive muitas dificuldades em falar meu nome. Eu gaguejava quando uma pessoa chegava para mim e me perguntava Ah, como é que você chama? E eu não conseguia falar meu nome. Patrick. Era uma dificuldade absurda. Então, eu comecei a responder. Ah, como você se chama? Eu falava, é Richard. E Richard já tinha uma facilidade maior de falar do que Patrick. É uma coisa que eu ainda vou trabalhar, que está sendo trabalhado. Mas eu prefiro, acabei me acostumando que as pessoas me chamassem de Richard. Então, é isso. E faldo, pessoal, é um apelido que surgiu lá no ensino médio ainda. Que pegou, foi um nickname, nickname de jogos, né? É um... como eu posso dizer? É uma... Um codinome que eu inventei para o meu universo digital aí de jogos, né? É um apelido carinhoso, né? Faldo. Então, eu me apresento nos meus vídeos do YouTube como faldo. As pessoas me conhecem como faldo. Eu acho muito legal também. Então, qualquer um desses três nomes que vocês me chamarem, muito obrigado. E bom, pessoal. Esse aí foi o segundo vídeo. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí